Hello, seja bem-vindo ao podcast Conversas da IT, episódio número 19. Neste episódio do Conversas da IT, nós vamos ter aqui uma figura extremamente importante na área de tecnologia. É alguém que tem uma experiência vasta na área de liderança, na parte de IT. E já passou de algumas grandes empresas. Ele chama-se Zephyrino Zandamela. Seja bem-vindo, Zephyrino. Obrigado, Arlio. Obrigado pelo convite. É uma hora te receber aqui, Zephyrino. Zephyrino é uma das figuras ilustres da área de tecnologia. Tem experiência como Head of IT de várias empresas, incluindo ActionAid. Já foi Regional IT Manager for Europe de ActionAid. Já trabalhou como Head of IT e CTO na Mosal. E Head of Data no banco APSA. Então, estamos a falar de alguém extremamente importante, extremamente relevante na área, que com certeza vai ser um instrumento de aprendizado para todos nós, não é? E, Zephyrino, como se sente? É, como tu sabes, eu sou uma pessoa muito reservada, então... Não, mas nós aqui vamos ter uma conversa totalmente aberta. E essa conversa vai ser, tipo, vamos estar à vontade. Aquelas nossas conversas costumávamos ter. Não tem câmera nessas conversas. E nem são públicas, então posso ser mais eu. Mas, enfim, I'm here. Ok. Zephyrino, nós conseguimos ver aqui uma carreira muito extensa, uma experiência muito extensa entre várias empresas. Mas nós gostávamos de entender o que é que contribuiu para isso, em poucas palavras. O que é que contribuiu para isso? É uma pergunta fácil e difícil. Fácil, na medida em que, para eu experimentar essas empresas todas, foi mais na medida em que eu queria novos desafios, acima de tudo. Já. E experimentar diferentes indústrias, não é? Ok. A indústria tem algo diferente para te oferecer, não é? Ok. E, talvez, também é uma questão de procurar uma certa identidade minha, não é? Tentar ver onde é que eu me sinto melhor, por aí em diante. Ok. Então, tem a ver com a identidade. Estamos a ver um Zephyrino que, se calhar, está ainda a procurar identificar-se. Ou já teve a resposta? Não 100%, não é? Não 100%. Mas, essa é para uma curiosidade. Quando estás numa instituição, depois de algum tempo, tu já fizeste um pouco de tudo. É. Então, chega aí, é uma questão que se faz. Será que há alguma coisa diferente lá fora? Então, é uma reflexão, acho que todo profissional deve se fazer. Ok. O desenvolvimento pode ser dentro, pode ser fora, pode ser lateral, pode ser vertical. Então, é uma questão que a pessoa tem que se fazer, né? Regularmente. Depois de um certo período de tempo, será que estou a crescer? Será que, tanto profissionalmente como pessoalmente? E, com base nisso, a pessoa tem uma decisão. Exatamente. Sai, fica, explora um novo projeto, tenta se voluntariar para alguns assinamentos novos, por aí em diante. Então, todo profissional tem que ter sempre esse feedback loop, né? Essa introspeção, né? Eu conheço algumas pessoas que estão na mesma instituição, por muito tempo não cresceram. Mesmo para pessoas como eu, essa questão eu sempre me faço, né? Cada dois anos, cada três anos, cada cinco anos, será que estou a crescer? Se não estou a crescer, eu sempre faço a questão, né? O que eu tenho que fazer? Ok. E crescimento, costumo dizer, é algo individual, não é coletivo. Muitas das vezes nós imputamos às organizações a responsabilidade de elas nos fazerem crescer. Mas, crescimento é individual. A pessoa tem que ser dona da sua agenda de desenvolvimento pessoal. Então, de forma sumária, é isso, né? Só para não... E quem é o Zeferino? Quem, 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 quem é, quem é? Agora estamos a falar de um Zeferino com objetivos, etc. Se calhar seriam os objetivos do Zeferino. Mas, quem é o Zeferino? É, por acaso, eu já vi os teus podcasts e esperava. Eu esperava, mas se me percute. Ok. Essa pergunta nunca falta. Nunca falta. Mas, olha, eu posso me identificar como uma pessoa que está preocupada em criar um impacto onde trabalha, na sociedade também, através de tecnologia. Não só tecnologia, mas também processos de pessoas. O Arlen teve a oportunidade de trabalhar comigo e sabe que eu, geralmente, junto essas três componentes, né? A componente tecnológica, a componente processo e a componente pessoa. Acho que sou uma pessoa que não sou focado no aspecto tecnológico, como muitos indivíduos estão na tecnologia, mas também olho para o processo. Na verdade, acho que o processo é mais importante ter um certo ponto, que é a própria tecnologia. E pessoas. Talvez pessoas ser o coração de qualquer instituição, de qualquer equipa, de qualquer organização que queira se ver grande. E, acima de tudo, para que nós precisamos dessas três componentes? É para alcançar um certo objetivo. Então, eu sempre olho qual é o objetivo que a minha equipe pode alcançar para ajudar a organização a ir para frente. Então, Zifirino é mais ou menos, Zifirino é um indivíduo que olha para o negócio e vê como é que pode contribuir para desenvolver o negócio, né? Então, talvez a pergunta que tu ias fazer, como é que eu consegui dar vários jumps dentro e fora das organizações, é porque eu me foco naquilo que vai ter impacto naquela organização. E isso cria a maior visibilidade do meu trabalho, da minha pessoa e da minha equipa. Então, isso acaba permitindo com que eu possa crescer verticalmente como lateralmente, né? Porque as pessoas estão atrás de alguém que agrega valor. Você pode ser um técnico excelente, mas que está focado só em tecnologia, mas não que as possibilidades da tecnologia abrem para aquela organização. Então, algumas vezes, nem a tecnologia que cria impacto. É como você usa a tecnologia. Algumas vezes, são os processos, são pequenas coisas, alguns processos. Um dos meus últimos chefes dizia que ele sempre olhava, né? Por todo lado, né? O meu último chefe. Onde é que ele pode, onde é que há oportunidade para ele criar impacto, né? Seja lá, mudando algum processo ou usando tecnologia, que acho que é algo que nos identifica mais, né? Exatamente. Então, tem a ver com entender exatamente o impacto que a tecnologia tem, ao invés de focar exatamente na tecnologia. Exatamente. E esse é o maior erro de muitos indivíduos que trabalham em tecnologia. E depois de muito tempo fazendo essa atividade de identificar exatamente os pontos-chave em que a tecnologia impacta, quais podes considerar as estratégias? Quais podem ser as estratégias para definir, para conseguir extrair essa real importância? Olha, geralmente, quando tu és contratado, né? És contratado por um parte de uma equipa, né? Vamos lá, aplicações, data, service management, infraestrutura. A pergunta que tu te fazes é, ok, na minha área, o que é que o negócio precisa? Na minha área, o que é que as áreas que estão à frente, a vêm fazer vendas, ou no caso das ONGs, né? A criar impacto nas comunidades, precisam da minha área. Porque quais são os pain points que têm em relação à minha área? Quais são as coisas que, se eu fazer de forma diferente, vão ter um impacto na linha da frente? E depois de identificar isso, eu acho que torna-se um pouco mais fácil, né? Implementar. Umas coisas requerem fundos, outras não. Outras, simplesmente, é só fazer as coisas da forma correta, né? Posso dar um exemplo. Na área aplicacional, é normal ter uma aplicação que dá a ser subusada. A ser subusada porque nós não estamos a olhar aquilo que aquela aplicação pode trazer para a linha da frente, né? Para as pessoas que estão a fazer vendas. Pode ter funcionalidades que não estão a ser exploradas. Então, é uma pergunta que todo indivíduo que trabalha em técnico tem que se fazer. Temos que olhar a tecnologia de fora para dentro, não de dentro para fora. A gente que de dentro para fora também funciona, né? Mas eu acho que, para mim, pelo menos, o que tem funcionado melhor para mim é de fora para dentro. E, claramente, que sempre existe essa simbiose, né? Em algum momento, há tecnologias novas que podemos usar, né? Posso dizer que é de fora para dentro, né? É de dentro para fora. Mas, algumas vezes, é mesmo entender o negócio, né? Entender o negócio e perguntar-se o que eu não posso fazer de diferente, né? Para impactar a organização, né? Então, se for a dar um conselho a todo indivíduo, talvez me permitir, como é entrevista, é sobre mim, né? Se for a me permitir contar uma história, né? Eu me lembro de uma das organizações que eu trabalhei. Eu era um técnico excelente. Ok. Mexer tudo, né? Uma organização grande, mas... O staff técnico não é muito, não era muito, né? E eu me lembro que, naquela altura, era o nerd. Tipo, literalmente o nerd. Não era o Zé Ferino que tu conheces hoje. Era o Zé Ferino mais tecnológico, mais técnico, mais... Introvertido, cara. Mais de servidores, mais de networking, mais de aplicações. Era mais... Por causa de ser uma organização pequena, geralmente, organizações pequenas. Não tem muitos ITs. Ok. Porque o line of business é mais... E eu fazia... Naquela altura, eu estava a puxar coisas muito avançadas, né? Muito avançadas, porque eu era... Para quem me conhece, sempre fui muito nerd. E naquela organização, eu estava mais preocupado na tecnologia. Foco mesmo na tecnologia. Ok. E muito pouco naquilo que a tecnologia podia fazer na organização. Ok. E me lembro, uma dessas vezes, de ter me chamado de recursos humanos e dizer, Zé Ferino, você... Zé, acho que é o meu short name. Você não está... É para agregar muito valor à organização. Você... É para... Não estamos a ver muito o que está a agregar aqui. Ok. E, é para... Por acaso, tive, na altura, um processo disciplinar, né? Ah, é? Eu não lutei contra o processo disciplinar, porque eu acho que os pontos estão a trazer para os pontos muito importantes. E foi um momento educativo para mim. E a pergunta que eu me fiz é... Mas eu estou a implementar VLAN, implementar VMware, na altura VMware, VMware 3.5. Era um dos primeiros VMware que foram lançados. Eu estou a... Mas a pergunta é... Por que eles estão a dizer que eu não estou a agregar e não estou a trazer nenhum valor? Mas por quê? Porque eu estava a focar muito na tecnologia. E não naquilo que a tecnologia podia trazer como impacto no negócio. E a questão é... Um ano a seguir, eu fui o melhor trabalhador. Fui um dos cinco melhores trabalhadores da organização. Ok. E a pergunta é o que mudou. Mudou porque eu... Em vez de me focar em investir em tecnologia como tecnologia, comecei a me preocupar em que tecnologia... Qual o impacto que a tecnologia pode fazer para a organização? Ok. Qual é o valor que eu posso agregar para o meu cliente? É cliente interno como também cliente externo. Então, quando eu comecei a pensar dessa forma, os resultados começaram a sair. Você ia ser uma pessoa solicitada, uma pessoa que... Em todos os programas que nós fazíamos, sempre me metiam em tecnologia. Porque sabiam que eu ia fazer delivery e aquilo que eu ia trazer ia criar um impacto substancial na organização. Então, passei a ser uma pessoa visível, uma pessoa que toda a gente prezava. Então, provavelmente para mim, foi o momento em que eu passei a ser um simples técnico, passei a ser um técnico gestor. Ok. Porque isso requer você começar a ter a lei no teu ambiente. Exatamente. Claro que algumas organizações grandes, como a banca, como outras organizações muito grandes, em que tem uma área de desenvolvimento muito forte, os técnicos são... São os shielded, são vedados desse tipo de interações. Acabam não tendo que interagir com o negócio. Quando você é um desenvolvedor, eu desenvolvo, eu só vejo fichas, soube... Implementa, é. Você implementa. Mas eu acho que aquela organização, aquela experiência é que me ajudou eu a ser gestor e começar a olhar de um jeito e de forma diferente. Só que um fraco desempenho, ter o processo disciplinário por causa de um fraco desempenho? Olha, é assim, quando você não está a olhar para aquilo que a organização quer, você está mais focado naquilo em si, você é mais focado no... Você perde algumas coisas, você perde alguns processos, alguns eventos organizacionais, você perde algumas coisas que estão acontecendo na organização, algumas oportunidades, e você acaba impactando de forma negativa o frontline, que os pessoas estão à frente. E em algum momento você acaba sendo desculpa para coisas que nem são você. Você acaba sendo usado em algum momento como desculpas, mas por culpa própria. Então, eu posso dizer que naquela altura eu não tive um bom desempenho. Ok. Porque, por conta disso, qualquer coisa era fácil atribuir à tecnologia, mas por culpa própria. Ok. Ok. Hoje em dia eu vejo um Zifrino identificando alguns pontos como mentalidade, coisas que estão um pouco fora da área da tecnologia, como os fatores que lhe ajudaram a se tornar aquilo que se tornou hoje. Ok. Mas, ainda assim, a componente tecnológica teve o seu valor. E acaba sendo, infelizmente, também a nossa área de estudo aqui dentro do nosso podcast. E é para nós importante entender como é que surge essa sua componente, ou a sua inclinação para a área da tecnologia. Como é que entra na área da tecnologia? É como disse, né? Eu sou nerd, ainda continuo sendo nerd. E quando eu era puto, né? Quando eu era miúdo, gostava muito de naves espaciais, ficção científica, gostava muito de gadgets especiais. Ok. Meus filmes em que havia high tech. Eu gostava muito da high tech. Ok. E ainda gosto. Gosto bastante. Isso aí, acho que ninguém tira de nós. Ok. É porque eu era estudante de tecnologia, né? Provavelmente era na área comercial, era soltora de campeonato. E a pergunta que eu me fiz é, qual é o curso que eu tenho que fazer para poder fazer essas coisas? E nas minhas investigações, tive várias opções. Informática, engenharia informática, engenharia eletrônica. Sim. Então eu queria mexer nas soluções end-to-end. Então foi nessa altura que eu achei informática, engenharia informática meio limitante, né? Ok. E preferi eletrônica. Ok. Mas foi opção número zero, eletrônica. Porque eletrônica é um curso transversal. Tipo, você mexe no hardware, no software, né? E também nas comunicações e entre outras coisas, né? Como automação industrial. Eu olhei para a eletrônica como high tech. Para mim ainda continua sendo high tech. Acho que a eletrônica é high tech. Não obstante que, por ser uma área muito grande, está-se a partir bastante, né? Tens os engenheiros informáticos, dentro da eletrônica, tens os engenheiros de telecomunicações, tens o pessoal da robótica, controle automático, por aí em diante, né? Ok. Mas foi a área que eu me identifiquei. Porque eu, quando olhei, olhava para a nave, não olhava somente a nave como sendo software. É hardware. São os touchscreen, os tablets, os sistemas de comunicação, são os hologramas. Exatamente. E quando eu olhei para a informática, eu olhei... Era pouco aí. É só fazer código. Eu não quero fazer código só. Eu quero... Tudo. Eu quero construir toda a nave. Toda a nave. Então, foi aí que eu acabei concorrendo e fiz eletrônica. E foi um curso que gostei bastante. A coisa boa da eletrônica, te forma em tudo, mas não te especializa em nada. Então, é coisa boa. É por isso que, algumas coisas que eu trabalhei... E me sabia que há muitos eletrônicos na área de informática. A pergunta que se faz sempre é para... Eu acho que é um fraco entendimento daquilo que é eletrônica. É um dos ramos da eletrônica. É computer engineering. É engenheiro de computadores. É fabricar o computador. É desenhar o computador. Por acaso, quando eu estava a estudar, fui monitor. Depois, a posteriori, depois dei aulas de eletrônica digital. Ok. Dei aulas também no ITC de eletrônica digital. Ok. E o eletrônica digital é sobre digital. Digital, computador é digital. Você desenha o computador. Exatamente. Uma das coisas que você faz é desenhar o computador. From scratch. From the base. Computador e sistemas digitais. Sistemas como o teu relógio, como o controle do teu micro-ondas. Você desenha, programa aquilo. Em uma imagem de baixo nível. Primeiro, você faz um dispositivo que é inteligente, mas não é programável. Ok. Depois, vai subindo para um microprocessador, micocontrolador, que já são dispositivos programáveis. E pode chegar já a um nível que é um trabalho, a imagem informática, já é, pá, em que o hardware é abstraído, né? Exatamente. Então, eu dei aulas de eletrônica digital pela paixão que eu tenho para a parte digital, Que é a parte de computadores, etc, etc. Ok. Good. Good. Então, tu fez ali engenharia eletrônica, mas eu vejo aqui uma forma... E logo que terminou a faculdade, teve a sua primeira experiência profissional? Na verdade, eu tive a minha experiência profissional muito antes, durante a faculdade, né? Ah, ok. Quando eu estava a dar aulas, né? Quando... Ah, tive... Por exemplo, a minha primeira experiência profissional foi, foi, foi como... Ah, eu, quando comecei a estudar, né? Ah, entrei na faculdade, certamente, né? Então, eu tinha um primo que estava a ajudar na África do Sul. Então, eu quis lhe visitar, né? Um primo muito próximo, que estava a estudar na Vitvats Rand. Então, me convidou. Não vai nem me convidou, eu que me convidei. Ok. Então, fui para lá. Então, quando fui para a Vitvats Rand, entrei em contato com uma organização chamada Samigos. Ok. A organização já está extinta agora. Ok. Que é a Sudáfrica Mozambique Friendship Association. Ok. Que é uma organização que, na altura, foi criada por alguns, por pessoas que ficaram exiladas em Moçambique, durante a época do apartheid. Ok. Então, eles criaram uma associação para fortalecer a amizade entre Moçambique e África do Sul. Mas o veículo que eles usaram foi voluntários que saíram da universidade. Eles estavam querendo estudantes universitários. E eles fizeram o leveraging do programa WVP, que é o Vitvats Voluntary Program. Que é um programa de voluntariado da produção de Vitvats Rand. Vitvats Rand acho que é top 3, top 2 da África do Sul. Então, o que eles faziam lá era, tipo, na época de feiras, trabalhos em campo, tanto em Moçambique como na África do Sul, de estudantes. Então, desenvolvemos programas. Durante o período estudantil, os estudantes desenvolveram programas offline, programas que não precisavam de ir para o campo, para apoiar as comunidades. Então, para mim, essa foi a minha primeira experiência. Entrei como voluntário, mas depois virei coordenador de programas. Ok. Fui subindo naquela organização. E, para mim, aquela foi efetivamente a minha primeira experiência profissional. Depois, dei aulas. Essa foi a minha segunda experiência profissional. Depois, etc, etc. Ok, ok, ok. Então, essa foi efetivamente a minha primeira experiência profissional. E lá no... Esse Amigos, era... Tinha a ver com a tecnologia? Não. Na verdade, esse Amigos era pegar estudantes de várias áreas de conhecimento, desenvolver programas para ajudar os distritos a desenvolverem, né? Posso dizer que, mais ou menos, parecido com aquele programa de estudantes no distrito. Acho que houve um programa similar que foi feito. Mas, Amigos, é anterior a esse programa. Muito anterior. Acho que... Na verdade, os Amigos começaram em 2000 com a Chez Roque. Ok. Então, os fundadores, para ajudar Roque, decidiram fazer o uso do WVP, que é o VITS Voluntias Programa, Programa de Voluntariado da VITS. Então, traziam estudantes de várias áreas de conhecimento, agricultura, psicologia, etc, etc. Desenvolveram trabalhos de campo, desde atividades com agricultura, nas escolas, um monte de coisas. Construíram escolas, trabalharam na administração, ajudaram alguns processos, ajudaram as comunidades, ajudaram os mercados, cada um na sua área de conhecimento, né? E, para mim, foi a minha primeira experiência. Ok. E, nessa altura, quando passou por ser Amigos, trabalhou também como professor em algumas empresas, já eram, mais ou menos, uns cinco anos, talvez. Cinco anos de? Cinco anos de trabalho. Desde a sua primeira experiência profissional até a sua docência ali no Estudo de Transportes e Comunicações. Já passavam cinco anos. Passou, já. Os Amigos foram muito tempo mesmo. Foi uns quatro anos ou mais. Quatro anos. Nesse período, não sentia a necessidade de voltar para a sua área? Olha, os Amigos desafiavam-me, desafiavam as minhas outras habilidades, mais coordenação, mais... E é uma experiência única. Uma experiência para mim, acho que para os Amigos foi uma das coisas que também me marcou. É. Porque nós íamos para o distrito, íamos estudantes moçambicanos, sul-africanos, outros países, e, epá, aquilo era uma experiência única, uma experiência de descobrimento e é uma coisa que eu acho que todo indivíduo, né? Exatamente, ninguém está a estudar ainda, né? Devia fazer parte. É. E como eu estava a estudar na altura, aquilo desafiava, não só, claramente, as outras partes, mas também a parte tecnológica, né? O que eu posso fazer? Eu me lembro que um dos programas que nós desenhámos foi kits laboratoriais, né? Para uma das escolas de ROCO e MOI Plaza na Fica do Sul, uns kits, para eles terem expoja a trabalho científico, né? Trabalho científico. Uma das coisas também que nós tentamos fazer foi telecentras, telecentros, né? Que é colocar computadores e... Então, houve tecnologia, né? Mas não... Daquela forma. Mas mais para o desenvolvimento, né? Ok. E desse período, para a sua experiência posterior, que foi já Country IT Manager, Acting Country IT Manager na ActionAid Brasil, o que foi necessário para você? Olha, eu quando estava a dizer, né? Fiz amigos, fiz alguns estágios, por aí em diante. E dei aulas, não só na UEM, na ITC. Dei aula numa outra escola com currículo em inglês. Ok. Fiz algumas consultorizitas. Então, quando eu já estava quase no fim do meu curso, apareceu a oportunidade de trabalhar para ActionAid. Ok. E, epa, posso dizer que foi o meu emprego full time, o meu primeiro emprego full, 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 full time. Full time, ok. E, epa, e trabalhei na ActionAid. Ah, cresci lá. Ah, comecei como IT Officer, que é tipo um full-stack IT Administrator. Você me estude. Ok. Porque são aquelas organizações que não têm muito staff no IT. Muito staff no IT, já. Mas estava em todo o país. Ok. Ou ainda está em todo o país. Então, em zonas recôndidas. E cresci para IT Manager, que é o level a seguir. Ok. E durante o período que eu fui IT Manager, como aquilo é ActionAid, é uma organização global, que está em vários países. Então, em algum momento usamos sistemas parecidos. Ok. Então, quando um país tinha dificuldades, pediam outros países para dar suporte. Ok. Então, eu fazia parte desse pool, que dava suporte a alguns países em África, alguns países, mesmo na Europa, fazíamos, dávamos suporte. É. Para a Europa era mais remoto, para a África era mais, podia viajar mais vezes para dar suporte a alguns países. Depois, como parte disso, né, dar suporte, apareceu a história do Brasil, que era um dos maiores programas. Acho que ainda é um dos maiores programas na ActionAid ainda. O IT Manager saiu e, sendo um programa grande, que tinha algumas dificuldades na altura, em termos tecnológicos, eu, como já estava nesse processo de dar suporte aos países, fui indigitado para ir dar suporte lá no ActionAid Brasil, ser acting head of IT lá. Ok. Durante três meses, o golo era estabilizar os sistemas do país, né, formar uma nova equipa e recrutar um novo IT Manager. Ok. Então, durante esse período, fiz esse trabalho. Certo. E o que é que exigia de ti a nível técnico? Por exemplo, o IT Officer, trabalhavas com que tecnologias? O que é que realmente acontecia a nível técnico? O IT Officer, mas, posso dizer, é um administrador de sistemas, né? Ok. Um administrador de sistemas e, ao mesmo tempo, um helpdesk. Ok. Nós tínhamos várias aplicações, tínhamos servidores, tínhamos uma rede, tínhamos vários escritórios espalhados pelo país, algumas zonas que, eu costumo dizer, onde Judas perdeu não só as botas, mas toda a roupa, zonas que vão chegar, vão chegar, você tem que sofrer mesmo, você vai chegar lá cansado. Com zonas, não sei se conhece, Namarói, Pepani, Magalha da Costa, por aí em diante. Ok. Já, zonas de Berkont, da Gerati, por aí em diante. Então, eu tive a oportunidade, através da ActionAid, de conhecer um pouco do país. Então, nós tínhamos lá Versace, tínhamos alguns servidores, algumas aplicações eram consumidas localmente, outras eram consumidas, centralmente, eram centralizadas, outras eram aplicações que eram consumidas a partir de, tínhamos que ter algum sistema local, por causa da performance, né? Ok. Então, tínhamos sistemas telefônicos, full IT, né? Full IT, fazíamos mais admissão de aplicações, né? Ok. Desenvolvimento, era mais outsourced, né? Ok. O outsourced ou grupo. A maior parte do desenvolvimento que nós fazíamos já era mais SharePoint, já, SharePoint, usamos muito SharePoint, o que mais que nós fazíamos de desenvolvimento já há muito tempo. Então, estamos a falar também de uma empresa que está presente em quase todas as províncias do país, em várias províncias do país e vocês eram responsáveis por garantir os serviços da IT para todas essas sucursais. Tudo, já. Exatamente. Ah, ok. Então, estamos a falar de uma atividade da IT centralizada ao negócio. Sim, dar suporte ao negócio. Dar suporte ao negócio. Ok, ok, ok. E, tipo, qual seria para ti a diferença entre ser o IT Officer e passar para essa próxima posição? O que é que exigiu de ti? De sair da IT Officer para Country Information Technology Manager, CIO, o que te tornaste? É assim, o rolo de IT Officer é o rolo técnico. Ok. O rolo técnico, se alguma coisa está estragada, tens que corrigir. É para o sistema telefônico, não funciona, tens que reparar. Se o versátil está desalinhado, tens que alinhar. Se a aplicação financeira não funciona, tens que... É um rolo técnico o IT Officer. Ok. E, claro, a manutenção, passear backups, as coisas todas que tudo faz, né? O IT Manager, ou CIO, é um rolo de gestão. Ok. É um rolo em que tens que começar a fazer budget, tens que fazer budget anual, budget 3 anos, que são previsões. Tens que fazer gestão de risco. Ok. É um rolo que tens que recrutar pessoas, desenvolver pessoas, fazer avaliação de desempenho. É um rolo que tens que pensar a estratégia, quais são as aplicações, os sistemas que nós vamos implementar. São as coisas novas que vamos fazer aqui para fazer enablement do negócio, né? Exatamente. Já não pensas somente tecnologia. Pensas tecnologia e negócio. Ok. A IT, na verdade, não está lá só para estar. Está lá para agregar valor ao negócio, né? Exatamente. Se o RH está tendo problemas de usar uma aplicação que não está a trazer... Não está a cumprir com os requisitos, né? Da área de recursos humanos. Depois, eles vão ter para processar salários, é manual, é falhas, por aí em diante. Então, é o rolo de um IT manager. Engajar o negócio, perceber o que está a acontecer. Começar a pensar quais são as aplicações que estão disponíveis no mercado para implementar na área de recursos humanos. Quais são os requisitos. Então, é um rolo mais de gestão e estratégia. É um rolo mais estratégico. Não é um rolo... Claro, mexer fios, como posso me dizer, né? Sempre vais mexer fios, de vez em quando. Sempre vais, já pá. Organizações grandes, o IT manager ainda mexe algumas coisas, né? Ok. Organizações pequenas, né? Pequenas, nesse caso. Sim, pequenas. Ainda mexe. Alguns bancos, conheço IT managers, que mexem. Ok. Bancos não muito grandes. Então, o IT manager ainda tem alguma atividade operacional, tipo, de mexer. Mas é um rolo, em si, estratégico. Tem que balancear aspectos técnicos, mas também aspectos de gestão. Ok. E, opa, quando olha para trás... Porque eu consigo ver aqui um zifrino que ele é formado em tecnologia, sim, mas também acabou procurando formações em outras áreas diferentes de tecnologia. Por exemplo, temos um zifrino aqui que hoje é MBA. Ok. Então, quando olha para trás, o que poderia ter contribuído? Ou as formações, para além das formações, o que poderá ter contribuído para a sua ascensão? Porque tanto nas suas posições técnicas ou em outras posições, tinha sempre colegas, tinha sempre pessoas também que estavam a trabalhar consigo e o mundo também de pessoas procurando as mesmas oportunidades. Mas o que é que olha como um fator determinante para que acabasse sendo escolhido ou desenvolvendo até o nível de se tornar manager? Por acaso, essa questão eu toquei no início, mas... Acho que a primeira coisa, para mim, foco no negócio. Foco no negócio, negócio, negócio. Foco no negócio. Se você é um técnico que procura, onde que você vai criar impacto? Como é que você pode criar impacto para um negócio? Independente se é uma ONG, se é uma empresa no retalho, se é na banca, se é na manufatura, tecnologia tem impacto em todo lado. Tecnologia... Nós estamos, como tecnologia, estamos abençoados. Nós estamos em todo lado. Acho que para além dos contabilistas, acho que provavelmente tecnologia é a área que todas as organizações precisam. Então, nós temos uma oportunidade dourada de criar impacto em qualquer sítio. Então, o primeiro ponto é olhar como é que com os seus skillsets, se é developer, se é network admin, se é whatever, com os skillsets que você tem, como é que você pode agregar impacto ao negócio, à organização? Onde que você pode melhorar a organização, alguma coisa? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E claramente que algumas pessoas são tímidas, né? Mas eu acho que é para se balancear a timidez e criar impacto. Segundo aspecto que está ligado ao primeiro é performance. Ok? Identificar esta área, good, what do you do next? O que você faz a seguir? Tens que entregar. Exatamente. Tens que entregar resultados. E o foco em performance é importante. E não é só performance em termos de alcançar os seus objetivos individuais, né? Tipo, aqueles objetivos estão no papel. Alguns objetivos estão no papel. Podem ser importantes, mas não te fazerem você brilhar. Sim. Então, é importante procurar um ou dois objetivos, para além daqueles objetivos do dia a dia, né? Que vão te fazer você brilhar. Vão te fazer você sair do anonimato para... Eu acho que mesmo pessoas tímidas podem... Eu sou uma pessoa tímida. Eu chamo-me como uma pessoa tímida, né? Então, procurar aquelas coisas, uma ou duas coisas. Eu fiz vários projetos, né? Uma das coisas que eu acho que podias me perguntar é que eu fiz gestão de projetos. O projeto é a forma que tu tens de fazer diferença, né? Pegar uma coisa, um pequeno... algo novo, né? E implementar. Então, esse é o segundo aspecto, né? Performance. Deixe-me ser performance. Então, performance... Os padrões de performance não podem ser esses. Não ser assim. A gente vai na primeira divisão. E não aceitar mediocridade. Se for uma equipe mediocre, você não pode aceitar para ser igual aos outros. Tem que colocar o stake aqui. Ok. Segundo ponto... Terceiro ponto é desenvolvimento pessoal. Eu acho que a nossa área... O mundo é geral, mas a área de tecnologia, às vezes, seja pior. As coisas são dinâmicas. É. Então, é uma área que... Temos que estar sempre a fazer upskilling. Retooling, né? Picar novas ferramentas. Não só tecnológicas, mas fora de tecnologias, né? Porque tecnologia em si só não é suficiente para... Alcançar um objetivo. Então, é importante estar sempre a se formar. Sempre a colocar formas de reconhecimento. Ok. Tanto certificações... Participar em eventos... Ter algum mentor... Fazer parte de um projeto que você vai sentir-se desconfortável. que vai te desafiar para não perder noites. Ok. Você sabe? Então, formação contínua é importante. Ok. Então... E talvez o quarto ponto... Os três pontos são essenciais. O quarto ponto é aceitar que o teu destino é a tua responsabilidade. Eu vejo muita gente reclamar. Ah, meu chefe. Ah, essa é a empresa. Mas... O teu destino... Acho que já falei isso no início. O teu destino é a tua responsabilidade. Nós não podemos... Terceirizar... O... O nosso destino, né? Terceirizar... A nossa vida profissional, pessoal... Patricivos. Temos que sermos nós... Temos que sermos nós... Escrevermos a nossa história. Ok. Então, talvez esse seja, por exemplo, o quarto elemento... Para responder a essa questão. Exatamente. E depois disso, o Seferino vai e se torna já... Ainda como IT Manager ou CIO, depois vai e se torna já Regional IT Manager for Europe. Para a Europa. Então, qual é a diferença? Esse cargo é tão... É bem interessante. Gostamos mesmo de entender o que é que acontecia. Já temos noção de que... Já temos noção de que provavelmente seria um cargo relacionado com a gestão. Ao nível mais amplo. Mas representando a Europa. Como assim? Como é que é isso? É uma história interessante. A organização estava a passar por processos de metamorfose, né? Que tínhamos que padronizar a tecnologia. O grupo não estava conseguindo dar conta de tantos países, né? Então, decidiram criar classes, né? Criaram pequenos... Classes em português é... Pequenos agrupamentos, né? Pequenos agrupamentos, né? E lançaram algumas vagas, né? Na verdade, eu não concorri para a Europa. Concorri para a África. Ok. Mas na Europa, acho que não houve muita gente a concorrer ou não sei como foi o processo de seleção lá. No fim, eu estava bem qualificado para dar suporte à Europa. Como não era um role, tipo... Não era... Era dual role. Dual role é tipo... Você e eu continuaria... Ah, ok. A head of Moçambique. Mas a dar suporte aos outros países, né? Aos outros países, ok. No início, eu tinha concorrido para dar suporte à África subsaariana. Às África austral. Ok. Então, mas disseram, não, epá. Como a Europa é a África, o Thames é o mesmo. A língua é inglesa. Você fala muito bem inglês. Epá. Why not? Yeah. Então... E é no contexto de tecnologia também, né? Era para ajudar a apoiar os países, né? A remover os desafios que elas têm, em termos tecnológicos. Fazemos um plano coletivo, por aí em diante. Então, o role era mais focado nesse sentido, né? E isso ia se mover para lá? Não, não, não. A partir daqui mesmo? Era mais... Claramente que, de vez em quando, tinha que fazer viagens, né? Mas o role era... Do mesmo modo que o grupo, né? As organizações... O role é remoto. Exatamente. Sim, sim, sim. Ok. Os diretores regionais realmente só vão, de vez em quando, aos países. Mas a maior parte do trabalho é feito a partir do País Dores. Ok. Good. Good, good. Então, depois disso, o Zeverino vai para a Mosal. Começa a entrar na Mosal. Sim, sim. Onde ele cria uma história também, lá. Como é que entra? Temos aqui um ponto de entrada, que era Team Lead Service Delivery na Mosal. Sim. Era PHP Billiton. Na verdade, a Mosal apareceu quando eu estava já a fazer esse role aí. Então, a Mosal sempre foi um sítio que eu gostaria de dizer. É um dos sítios que eu queria trabalhar nele, já há muito tempo. Por vários motivos. Primeiro, eu tinha vários amigos lá. A Mosal absorve muita gente do meu curso, do curso que eu fiz, eletrônica. Sim. Porque tem muita automação industrial. Ok. Eletrônica é a espinha dorsal da automação industrial. Os robôs que fazem todos aqueles processos de fabrico. Ok. Quem desenha os programas, quem faz a configuração, a instalação, por aí em diante, são engenheiros eletrônicos. Claro que alguns engenheiros informáticos podem fazer. Eu até achei que fosse mecânica, talvez. Não, é eletrônica. É eletrônica mesmo. A mecânica olha mais para a parte mecânica. Ok, vai ser numa fábrica. A parte de controle do robô, aquilo é um dispositivo eletrônico que faz aquilo. É um microprocessador, é um computador. Ok. É um computador desenhado para a indústria, para aquele tipo de operações. Ok. E configura-se programas, programas e SCAD, é PLC. É um PLC, Programa Ecológico Controla. Então, é um computador e... Então, tinha muitos amigos a trabalhar. E Mosal tem tecnologia em todos os níveis. Ok. Desde a Procetivo Fabril, a parte de negócio, a parte... Nós chamamos de parte administrativa, né? Que é recursos humanos, finanças, etc, etc. Então, tem tecnologia de ponta a ponta. É. E aquilo, costuma-se dizer, basta passar da tornequeta como se estivesse a passar para um outro país. Ok. Então, eu queria, como dizia, trabalhar para a Mosal por vários motivos. Um, tinha vários amigos lá e eles falavam maravilhas. Dois, era a maior empresa do Moçambique, né? Agora, claro, com o Oligaz, com a Vulcan a crescer e por aí em diante, começamos a arumbrar. Mas era a maior empresa do país. Então... E três, o foco que a Mosal tem é tecnologia, né? A Mosal, tecnologia é o calcanhar daqueles. Se meus amigos, quando eu estava com eles, de vez em quando eles saíam, iam atender calls, né? Para ajudar um colega, porque, sei lá, uma máquina não estava a andar, não estava a se movimentar. É, pá, porque eles tinham que fazer, ajudar a fazer troubleshooting. É, pá, provavelmente alguma coisa no programa não estava ocorrendo bem, por aí em diante, algum sensor não estava a ler. É, pá, essas coisas todas. Então, apareceu a oportunidade de trabalhar no Moçambique, mas não na parte do controle, mas na parte de informática, né? E eu fui recrutado no âmbito de uma transformação que a parte de tecnologia estava a ocorrer. Estavam a ocorrer duas transformações. A primeira transformação era a in-source, era uma instituição que dependia muito da outsourcing. Então, eles tinham que fazer in-source. Com a in-source, você precisa desenhar novos processos, novos processos, né? De gestão de IT, né? Os processos estão de mudança, de gestão de incidentes, novas plataformas, por aí em diante. questão de mudança e também estavam a passar por um processo de separação a BHP-Bilton, que é um grupo um dos maiores grupos globais na área de petróleo e minas estava a se livrar das operações que não faziam bilhões, muitos bilhões então eles tinham operações que faziam 100, 200, 50 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares tinham operações que faziam 1 milhão 1 bilhão e meio, 2 bilhões, 3 bilhões para eles aquilo era pequena demais, então eles decidiram remover aquelas operações e fazerem uma nova organização chamada South 3-2 South 3-2 então o meu rol na verdade eu tive que apoiar os dois programas tanto o programa de insourcing que é aquele pessoal todo que era das empresas contratadas, passar a ser staff e ao mesmo tempo apoiar o processo de de média de média o IT Service Management o IT Service Delivery Manager o Team Lead é responsável pelo é front office é responsável pela primeira linha de suporte pela interação com o negócio então maior parte das atividades de média envolviam o negócio trocar o domínio das máquinas trocar os e-mails é para criar um novo sistema um novo ERP um novo ERP na manufatura ERP é é o coração ok então criar um novo ERP entre outras atividades por além dos processos de gestão do próprio então eu fui contratado nesse âmbito para ajudar a montar a equipe e aprendendo então quando me venderam a ideia gostei bastante era mozal mozal na altura acho que ainda até agora é irresistível então foi aí que eu joinei a equipe e começou a sua jornada lá um ano e quatro meses na verdade esse role de Team Lead Service Delivery ou Team Lead ou whatever Team Lead Service Delivery é o mesmo role só que mudamos de dono ok de BHP para South32 então mudamos de dono mas o role era o mesmo era o mesmo então a empresa mozal dentro dela é constituída por outras empresas ou são empresas que terceirizam os serviços aliás que são que a mozal terceiriza até falaram a mozal faz parte de um grupo de um grupo chamado agora South32 no passado fazia parte de um grupo chamado BHPB BHPB esse grupo tem empresas em vários países na África do Sul tem várias empresas na Austrália várias várias empresas como a mozal a BHP na América Latina na América na América do Norte por aí então só trocou é o mesmo role então a mozal era um dos vários programas que tinha um dos vários operações que tinha dentro do grupo BHPB que depois mais tarde porque era uma das partes daquelas operações pequenas criou-se uma nova empresa chamada South32 que só tinha operações pequenas ok que a mozal entre aspas é a operação pequena é uma das maiores empresas da Moçambique ok BHPB por exemplo tem operações na área de petróleo e gás ok aquelas operações fazem bilhões e bilhões ok não se compara com 1.5 2 bilhões que é o valor que a mozal faz em revenue por ano por ano ok e o Cifrino quando entra em uma empresa sempre entra para fazer acontecer tanto que depois de ser team lead acabou se tornando head of IT infrastructure and service delivery já na no coisa depois de alguns anos exato então como é que isso acontece e como é que narra essa história é como é que narra essa história é a organização passou por outra metamorfose ok de um modelo tipo no início a mozal era como é que é uma operação independente com um head depois passou a fazer parte do grupo então o grupo quis centralizar algumas operações então por exemplo a parte aplicacional o grupo quis criar uma estrutura global regional então nessa transformação alguém tinha que ser responsável pela infraestrutura e a parte de service delivery eu acho que na altura eu era pessoa qualificada pela minha experiência eu vinha já de um rol de gestão antes de ajudar essa mozal e também pela performance acho que eu tinha uma performance boa também pelos resultados que tínhamos alcançado naquele processo de de média e de insourcing então acabei sendo o sortudo entre aspas acabei ficando com com esse rol que na verdade era mais um head of IT mas sem ser algo mais componente com ela como aplicações aplicações o grupo queria dizer que nós vamos gerir porque assim só para dar mais detalhes no grupo South32 tem tem semeltas que são fundidoras ter mining que é aquelas empresas que fazem mineração então a ideia era pessoal do as aplicações de mining íamos ter um diretor regional a olhar end to end com pessoas in country então daí que esse foi o único portfólio que não fazia parte do meu do meu portfólio tudo o resto na fábrica em termos tecnológicos estava comigo excepto a parte aplicacional por causa desse dessa diretiva do grupo de querer olhar para para os classes para aplicações em classes então acabavam sempre criando um gestor regional para cada um desses clusters ligados a essa parte operacional agora qual é o dia a dia de um Head of IT infrastructure dentro de uma grande empresa como o Monsal Head of IT infrastructure service delivery basicamente olha para infraestrutura e olha para a parte de gestão de serviços a parte de IT operations que é o dia a dia do eu era responsável pela equipe da infraestrutura também era responsável pela equipe service desk da parte do dia a dia pela operação mas também era a cara a parte da operação sempre é a cara da tecnologia na organização então era a cara do IT um escalation se há um novo projeto se há alguma coisa nova que a organização quer vinha a ter comigo e eu é que fazia o business case ajudava a fazer business case e canalizava para a equipe de aplicações para fazer aquilo o desenvolvimento a implementação a compra então o dia a dia é olhar para as operações de tecnologia claramente um componente de budgeting fazer orçamento trocar durante esse período trocámos vários trocámos a infraestrutura toda os switches a parte de servidores por aí em diante então o rolê é esse é mais estratégia mais gestão financeira mais gestão de equipa e o dia a dia das operações e essa era a cara do IT dentro da fábrica ok 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 e depois disso o Zeprino se torna CTO da Moza de novo IT manager IT lead IT lead é o cargo mais alto de tecnologia dentro daquela organização sim aquilo foi uma progressão natural uma progressão natural o modelo regional foi de tipo de classes em termos de fazer o clustering pegar por exemplo tinha várias semeltas fundidoras uma fundidora de alumínio na África do Sul e outras fundidoras de magnésio etc etc na África do Sul e uma em Moçambique a Mozala etc então aquele modelo regional foi desfeito então passou a ser um modelo global com isso componentes aplicacionais outras componentes que o grupo estava a olhar devolveram para o país ok então devolveram tudo para o país e acrescentaram em vez de como head of IT olhar para a parte de infraestrutura olhar para a parte de aplicações os dois já ver o segundo rol era head of technology não head of IT que era o I o I por quê? porque ao invés de nós olharmos para a tecnologia de informação passamos a olhar para a tecnologia digital como um todo ok desde a parte para a parte de cima do negócio que era networking passamos a olhar mais para tecnologia na área de produção mas tecnologia digital as aplicações que a área de produção usa no dia a dia para produzir ok então passamos já a mexer um pouco com 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 a tecnologia operacional havia uma ideia de a equipe de automação industrial que estava na manutenção passar para a equipe de tecnologia esse era o goal daí que tirou-se o I para olhar-se para a tecnologia end-to-end começamos já a olhar para cibersegurança não só como IT mas cibersegurança como se alguém conseguir como pelo se é um computador se alguém conseguir infiltrar-se num PLC o que vai acontecer? um pote pode parar de funcionar se alguém sei lá conseguir conseguir infiltrar um malware num robô é um processo crítico que pode parar então começamos já a olhar tecnologia de uma forma holística não de uma forma de information technology e essa é uma das coisas que eu acho que é bonita trabalhar numa indústria que você já não olha information technology olha para technology information and operational technology chamam de operational technology OT que é a tecnologia que faz que participa da produção do produto acredito eu não sei as cervejeiras mas acredito que as cervejeiras acho que tem um melhor mais ou menos parecido em que não sei algumas estou a assumir tenho alguns amigos que me dizem a mesma coisa que tecnologia já não olha somente para a área de information technology que é servidor aplicações mas olha mais também para a tecnologia de produção que também depende do servidor depende de rede depende mas é uma tecnologia que está diretamente ligada à máquina então o rol ficou mais amplo head of technology technology lead mas como como é que te sentiste quando tornaste head of head of technology dentro de uma empresa a qual sempre sonhaste em trabalhar olha para mim aquilo foi foi um orgulho e ao mesmo tempo foi foi uma oportunidade para para me provar só para dar um detalhe a mozada para o rol sempre tive expatriados expatriados eu fui o primeiro moçambicano expatriado é alguém de fora exatamente eu fui o primeiro moçambicano a ocupar aquele rol primeiro moçambicano quando você é o primeiro moçambicano você tem muito para provar porque acredito eu sem dizer há muitos muitas pessoas dizerem aquele jovem vai fracassar exatamente como somos jovens geralmente as pessoas aliam a juventude a qual ou ter uma irresponsabilidade exatamente irresponsabilidade responsabilidade incompetência as coisas todas claro nós jovens fora de trabalho temos possibilidade de serem responsáveis mas não é trabalho é trabalho sempre tem uma exigência maior para os jovens exatamente então para mim aquilo foi uma oportunidade de provar que os moçambicanos podiam fazer aquele rol podiam fazer cabalmente tal modo que na minha saída continuou o moçambicano e fazia parte da minha equipa no moçambicano a fazer aquele rol então foi para mim foi um desafio grande mas eu acho que estava preparado acho que toda essa jornada que temos a narrar aqui me preparou para eu estar naquele rol que era um rol mais estratégico mas nós temos vários projetos já estávamos a mexer em muita coisa já estávamos a mexer em coisas como AI data fizemos um projeto de digital twin pode dizer google esse de digital twin já olhamos para tecnologia nova para inabilar a fábrica coisas mesmo como 3D printing o grupo estava a olhar conosco como 3D printing começamos a brincar com coisas como design thinking agility começamos a brincar com aplicações móveis para uma fábrica como aquela é grande aquela fábrica tem alguns quilômetros então transformamos aplicações desktop para aplicações móveis para as pessoas serem capazes de usar a aplicação do telefone para brincarmos com o oncloud então para mim foi provavelmente o rol mais desafiador sem querer falar sem querer menos pensar os roles atuais mas para mim foi um rol desafiador um rol intenso daí que depois de algum tempo um rol como aquele tem que desligar a ficha e fazer outras coisas a sério? não é possível ver toda a vida fazer carreira lá? é possível sim é possível na verdade para mim Moçalão é um de alguns sítios que dá para reformar porque a cultura mesmo até quando eu tinha a altura que eu saí era saudável é uma cultura muito boa uma cultura que não é muito moçambicana é o que eu estava a dizer para atravessar a tourniquete para entrar para um outro país atravessar para uma Austrália para os Estados Unidos os processos os procedimentos a tecnologia para a forma de pensar e de ser é do outro mundo eu acho que é o sítio que dá para reformar a coisa talvez má para nós jovens é que você fica um pouco isolado lá ok fica um pouco desligado não é cidade não é não estás na cidade não só não não tens acesso a muitos fóruns de networking que acontecem aqui em Maputo apesar de que é cidade é cidade é a cidade são 20 minutos 30 minutos não é lógico como as pessoas pensam não é e se calhar poderiam ser essas razões que depois fizeram engrenar no setor bancário olha é a história que eu disse quando você me perguntou no início cada 2, 3 anos você tem que fazer uma pergunta será que já chegou os desafios aqui será que tem que experimentar outro desafio e banca é Moçambique é a anúncia que mais cresce ok é a anúncia que mais cresce vamos lá ser sinceros a área financeira é a área que mais cresce e é onde é claro desde as mosaias as vulcãs a inflacionar os números da área minera da área de manufatura mas a área financeira é a área que mesmo em época de crise consegue ser mais resiliente ok e a área financeira consegue projetar como é que é ser muito avançada tecnologicamente consegue projetar como uma manufatura ser uma área tecnologia centric uma área que olha para a tecnologia como uma inébula para o negócio e dito efeito a área da banca tecnologia é cerne é core se for já ler a estratégia de cada um dos bancos vai ver que tem lá uma linha sobre tecnologia ok na verdade todas as organizações hoje em dia tem uma linha sobre tecnologia mas na banca é visível é algo se for já ver a banca tem vários áreas de desenvolvimento uma área de IT é uma das áreas maiores acho que nós dois trabalhamos na banca podemos dizer que a tecnologia é grande é uma das áreas maior atenção exatamente então depois de algum tempo no Mozal deu aquela altura de começar a refletir ok do ST do Ego será que escutei desafios e tinha ficado seis anos já já tinha esgotado não vou dizer que escutei mas eu acho que na altura era muito oportuno para outra pessoa pegar mas ao mesmo tempo apareceu a oportunidade de trabalhar para o APSA e APSA sendo um dos maiores bancos de Moçambique não pensei muitas vezes para ser oportunidade ok 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 e tu começas lá como vais logo para ocupar uma posição de gestão dentro do banco já gestão é tecnologia é tecnologia claro a diferença é que tens de trabalhar com pessoas tanto a equipe como o cliente cliente interno tens de trabalhar com processos tens de trabalhar com 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 budget tens de trabalhar com com estratégia e em diante sim então claro nessa altura de campeonato acho que dificilmente iria para um role que não envolva pessoas não envolva a estratégia acho que é uma progressão natural mesmo para alguém que cresceu o mundo do lado de gestão tecnológica é uma progressão natural claramente que há quem cresce na parte técnica no meu caso o meu crescimento sempre foi mais na área de gestão tecnológica então fui logo para uma área de gestão exatamente e como é como é que sentiu-se para além desses desafios quais foram os outros desafios que encontrou de migração de duas indústrias tão distintas é sim sou eu a falar e conheço muita gente que passa diferente mas eu acho que tenho autoridade para dizer isso para mim tecnologia é tecnologia servidor é servidor aplicação é aplicação IP é IP storage é storage agora cada indústria usa de forma diferente ok então é aí onde o conhecimento de indústria entra mas tecnologia é a mesma se eu falar de entregar um servidor vamos lá de um hospital não vai deixar de ser um servidor sobre o que está a servir paciente exatamente se você vai entregar um servidor de uma indústria não vai deixar de ser um servidor é claro que na indústria há protocolos diferentes protocolos que na indústria não se usa muito para a arte de automação industrial que não é operacional no nosso mundo usa muito IP usa-se protocolos específicos à automação industrial mas também protocolos de comunicação com um pouco de dedicação pode perceber então a maior diferença é perceber o negócio a maior diferença é perceber como é que a banca faz o negócio como é que a indústria faz o negócio a linguagem é diferente na banca olha-se mais para produtos bancários na área de tecnologia na área de indústria olha-se mais para processo de produção exatamente então nas ONGs olha-se mais para o programa chamando de programa que é o que pode-se fazer para para mas não deixa de ser tecnologia ok então para ser sincero para mim eu me adaptei logo ok não levei muito tempo a a me adaptar claro que nós cada dia aprendemos novas coisas isso não foi mentir e até agora estou a aprender muito sobre a área financeira mas foi fácil me adaptar ok e como é que o seu rol estava mais ligado com gestão de serviços de tecnologia e como é como é que era isso como é que gerenciavas as operações de suporte ao usuário etc quais eram quais eram mais ou menos as melhores práticas que implementavas e que se calhar que ajudaste a implementar para melhorar naquela altura eu costumo dizer que assim para cada para cada domínio há boas práticas há framework específicos mas é uma coisa que muita gente não faz há coisas você pode ir buscar de um outro framework para complementar o outro framework geralmente diz e tem que adotar e adaptar muita gente adota e não adapta pega um framework e aplica como está no livro e em algum momento isso cria algumas deficiências mas ok para gestão de serviço o framework está claro é a ITIL é a ITIL misturado um pouco com o COVID ok então e uma das coisas que eu tentei implementar no APSA já estava implementado mas tentei revivar as boas práticas do ITIL e um pouco de COVID COVID dá-te um framework mais amplo e outra coisa que eu tentei implementar foi algumas práticas ágiles os daily stand-ups tentei implementar alguns scrum boards onde as pessoas vêm tentei implementar uma coisa que nós chamamos na Mozal de visual performance management que é as pessoas terem visibilidade da sua performance em tempo real através das boardings etc então tentei implementar essas coisinhas mas o fogo era mais ITIL coisas como problem management sempre que nós tínhamos algum incho tínhamos que criar um problem record e tentamos pesquisar porque aquele incho aconteceu para podermos evitar que o incho volte a acontecer no futuro e também me deu boas para gerir pessoas olhar para as pessoas quais são as suas necessidades que nós podemos criar um ambiente em que as pessoas sintam-se valorizadas sintam-se motivadas para dar o máximo todos os dias e como gestor a pessoa provavelmente é a ferramenta mais importante do que precisas para alcançar o objetivo e um dos postos que nós fizemos é apostar na formação das pessoas nas certificações porque no ITIL você para de certificar você fica relevante absoluto todas as várias coisas e durante esse processo trabalhamos bastante para estabilizar os nossos sistemas chaves como o fundos uma das coisas os canais o core banking trabalhamos bastante para criar maior estabilidade maior experiência ao cliente mas também ajudar os balcões a ter melhor experiência porque a área do do service management é uma área chave no IT é a cara do IT é aquela que se ter uma performance baixa a experiência que a organização vai ter com o IT vai ser péssima então uma das coisas que eu fiz era tentar fazer entender a organização claro já existia mas tentar revivar aquilo que eu sempre digo o foco no cliente o foco no negócio no IT nos focamos muito é nós mesmo então o foco no cliente o foco no negócio quais são as necessidades que o cliente quer quais as necessidades do negócio quer tentar virar o foco de nós para o nosso cliente entre outras coisas é o overview e isso acontece mas depois vai virar para uma área um pouco distinta distante um bocadinho daquilo que era o service delivery que é atua como head of data dentro do banco exato então qual é a diferença primeiro o que é que de novo lhe leva a esse nível imagino que a resposta deve ser em torno daquilo que já nos apresentou aqui mas calhar ainda precisamos de entender porque sempre que o Ziferino entra numa posição ou numa empresa depois de algum tempo pouco tempo ascende a outra posição e assim até se tornar o CEO da empresa então CTO quero dizer então CTO CTO CIO CTO então a gente precisa de entender como é que chega a área de data e depois quais são os principais desafios que enfrentou nessa nova role que é um pouco diferente daquilo como é que eu cheguei a área de data como eu estava a te explicar na mozal trabalhei com dados trabalhei com dados como uma das minhas responsabilidades quando eu saí quando estava lá havia um drive muito grande em data havia um drive muito grande e implementamos soluções como Power BI e outras soluções havia um drive o digital twin era mais dados o digital twin é fazer uma réplica digital do equipamento para poderes mapear o comportamento daquele equipamento para poderes prever a coincidência o que vai falhar fizemos um POC do digital twin fizemos vários dashboards e na indústria produz-se muitos dados muitos dados em cada segundo o PLC está coletando informação nas máquinas aquela informação sobre o seu estado não só o estado da máquina mas também o estado do processo de produção como é que está para os níveis dos diferentes componentes que fazem parte do coquetel que faz o alumínio então é muita informação que nós precisamos para como que a organização produz então nós também trabalhamos em fazer sentido daquele dado não só também dados de produção mas também dados de performance de pessoas nós tínhamos muitos contratados tínhamos que gerir o número de horas essas coisas todas entre outras coisas que envolvem dados então eu devia expoja dados eu trabalhava costumo dizer trabalhava sobre os dados porque eu como responsável da área tinha que influenciar a estratégia influenciar a direção claramente que não mexia no CIC com o BI mas tinha que participar na decisão quais são as tecnologias que vamos adotar blá 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 então no APSA houve essa mudança da estrutura orgânica em que desapareceu não estávamos no COO que é operações partiu-se operações eliminaram as operações e criou-se a direção de informática CIO então com a estrutura de CIO apareceram três posições que era o Head of IT Head of Data e Head of Security que são essas três áreas Security é como Risk and Governance ok então são essas três áreas que faziam parte do CIO a direção de informática o IT é responsável pelo IT por aplicações infraestrutura e a parte de prestação de serviços ok o Data e a parte de CIO mais Security e IT Risk por aí então naturalmente o Head of IT que reportava ao COO quando criou-se a direção de informática naturalmente era a pessoa correta para ser o CIO ok então ficou a posição de Head of IT e incrivelmente durante aquele período o nosso a área de dados estava a ser criada a área de dados no banco estava espalhada pela organização então estava a ser criada então pegou-se uma das áreas de dados maiores do banco puxou-se a pessoa que era responsável daquela área para o CIO para ser Head of Data para criar aquela área de dados então durante aquele processo tínhamos a vaga do Head of IT e CIO e a CIO já tinha alguém e já estava fazendo esse rol então eu na verdade tinha essas duas oportunidades IT e data então tive a sorte de para o IT a organização decidiu trazer uma outra pessoa e tive a oportunidade de quando na última altura que estava a concurrença para o Data a posição de Data ficou vacant então havia duas possibilidades então a organização decidiu vamos trazendo uma outra pessoa para o IT você vê o condado então era uma área que era do presente e do futuro pior com os chats de GPT etc exatamente e para mim aquilo foi uma oportunidade exciting deixar de fazer algumas coisas que eu fazia já há muito tempo acho que eu tinha esgotado os desafios naquela área e abraçar dados como aquela área estava em formação então ia ajudar na formação da área de dados foi assim que eu fui para a área de dados sabemos que já tiveste já tinhas tido aquela pequena experiência no Data lá na Mosal mas em relação ao Apsa ao banco quais eram os principais pontos que diferiam de um Head of de informação sobre gestão de dados dessas duas empresas sim e na Mosal como dizia trabalhava sobre dados como Head of IT você trabalha sobre dados no Apsa você ia trabalhar dentro de dados quando digo dentro de dados tipo o dia a dia do dado na Mosal não precisava trabalhar no dia a dia era mais questão estratégica definir plataformas por aí então no Data você ia trabalhar no dia a dia do dado e tive a oportunidade de refazer a equipa transformar a equipe para que eu acho que o Arley teve a oportunidade de acompanhar a nossa jornada adequar porque a nossa equipe de dados lá era mais EMI dados que estão no Data Warehouse e trarem insights mas nós queremos ser mais que isso nós queremos ser uma equipe que olhasse para todos os dados se está no Data Warehouse se está no Data Warehouse é dado vai ser dado então olhamos para dados end to end então uma das coisas que nós fizemos foi trazer skills novos em termos de contratamos alguém com Data Science Skills contratamos Data Engineers porque para você brincar puxar dados toda a esquerda precisa de Data Engineer fizemos já para o nosso Data Analysis para ser dominar novas ferramentas de Data Visualization novos paradigmas de dados abraçarem ferramentas como Power BI como Tableau por aí em diante começamos já a pegar essas ferramentas todas e uma das coisas que nós fizemos foi ir para um negócio dizer para guys o que vocês querem de dados quais são as coisas aquilo que você tentava dizer durante toda a entrevista exatamente os objetivos quais são os seus pain points e nós te garantimos que saímos com uma lista de mais de 500 iniciativas ok nós queremos automar esse processo automar esse processo esse relator não está automado e uma das coisas que nós fizemos no início queríamos fazer coding mesmo não é muito isso aqui então começamos a investir em low code passamos mais plataformas low code que nos permitiam fazermos os GTLs os pipelines em pouco tempo então foram os investimentos que nós fizemos para além de trazer pessoas com conhecimento de engineering fui também investir em ferramentas e também a psiquilar o resto da equipe trazemos não vou dizer o nome da ferramenta estou a fazer marketing ok trazemos ferramentas para fazer data engineering ok fazemos upskilling da team começamos já a ter desenvolvemos algumas outras ferramentas locais temos data warehousing data martes transformamos efetivamente uma equipe de dados o nosso goal já estávamos a caminhar para eles era já começarmos a desenvolver soluções de ML machine learning já estávamos nesse sentido já estávamos a fazer data visualization já com maior frequência dashboards automatizados por aí em diante então foi pegar a equipe de EMI transformar em equipe de dados transformar uma equipe full stack de dados que faz como costumava dizer quando o assunto é dados já sasque que nós trazemos soluções olhamos para todo o espectro de dados que nós tínhamos de banco de dados que nós tínhamos para trazer soluções de negócio e digo naquele período que estive lá nós já éramos a cara de inovação no banco trazer soluções de automatização acho que o ar não me deixa mentir concordo concordo por acaso naqueles nossos rankings mensais o pessoal do data sempre estava o pessoal do data top performance e tal agora naquela altura estava em curso se calhar um processo de melhorias a nível do IT a nível do data onde fizeram essas implementações todas que já facilitavam e já estavam a criar impacto dentro da organização então esgotou o seu projeto porque hoje em dia o Zifrino saiu ou esgotaram os seus desafios ou foi uma necessidade natural na verdade não vou mentir aquilo foi unplanned ainda havia muitos processos foi unplanned até dizer porque eu abracei outros desafios outros desafios algumas vezes as oportunidades não seguem o teu timeline ok é normal algumas vezes seguem o teu timeline outras vezes não eu posso dizer que a maior parte das vezes as oportunidades seguiram o meu timeline mas de esta vez em particular não seguiram o meu timeline apareceram assim do nada e a pergunta que você se faz é uma pergunta profunda do I take it ou do I leave it ok if I leave it será que uma oportunidade semelhante vai aparecer no futuro eu vou dormir na vontade em casa sabendo que deixei aquela oportunidade então comecei a fazer esse tipo de perguntas são perguntas muito difíceis para eu ser sincero que são perguntas que eu me fiz várias vezes e epá a solução era difícil porque tinha uma equipe muitas das vezes quando você se foca em desenvolver uma equipa há sempre um laço que você cria com a equipa e muitas das vezes quando você faz parte da história de uma organização há um laço que você cria com a própria organização eu tinha quase possivel amigos em todas as áreas também a área de serviços permite você fazer amizades porque é uma área que toda a gente quando quer coisas vem ter contigo no Haiti é a área que as pessoas expurgam as suas frustrações nessa área então para mim foi uma decisão muito difícil que roçou uma componente pessoal uma componente deixa uma equipe que ainda está a crescer precisa de ser que precisa de mim uma equipe que está a escrever uma história bonita apesar de que o tempo que nós ficámos conseguimos fazer muita coisa saímos de um nível que estávamos muito bom para um nível extraordinário o que a equipe estava a fazer era espetacular mas o que nós tínhamos que fazer era levar as coisas para outro nível para um nível por exemplo a pessoa que estava lá tinha deixado o bar o bar muito alto então nós tínhamos que procurar formas de elevar o bar para outros levels e felizmente conseguimos puxar o bar para níveis que a própria equipe não acreditava que eram possíveis ok porque a equipe achava que tinha já estava no limite no limite desafios mas é essa vantagem de trazer novas pessoas que novas pessoas veem coisas diferentes e conseguimos naquele período com foco ao cliente que eu sempre digo foco ao negócio para mim esse é um aspecto importante se fosse para eu deixar uma ou duas mensagens aqui foco no cliente no negócio e foco no desenvolvimento pessoal acho que era essas duas mensagens não aquele foco no cliente que nós trouxemos é para permitirmos criar maior impacto e maior visibilidade da equipe dentro da organização yeah good good e o que pode dizer dessa nova posição no Standard Bank qual é a descrição da rol eu não coloquei no LinkedIn é assim é mais IT Operations IT Operations dentro do Standard Bank chamam de Production Assurance é IT Operations é um pouco é como voltar para o meu penúltimo rolo na Mozal é mais ou menos assim claro que cada organização tem o seu modus operandum cada organização funciona de forma diferente o SBM funciona de forma diferente então é mais um quase ou menos mesmo rolo que gestão de serviços garantir que o ambiente de produção é estável por aí em diante ok good e o Zifrino em algum momento da vida fez o MBA eu já tinha tocado nesse ponto não não tocaste mas ok toquei toquei mencionei lá no quiz sobre o MBA em algum momento da vida tu decidiu fazer o MBA então em que fase foi fazer esse upgrade e nessa altura em específico o que é que estava a lhe motivar mais abraçar a isso eu já percebi o Zifrino aqui mencionou que a questão de foco foco no negócio imagino que se calhar seja um dos motivos mas ainda assim precisamos entender em que parte do seu trajeto de sua trajetória optou por engrenar no Master Business Administration basicamente é assim quando você começa a gerir ou querer gerir precisa de ferramentas MBA é uma formação excelente para quem vem de áreas técnicas ok sumariza um curso de gestão em dois anos ok e dá-te as coisas principais que precisas de forma prática não é um MBA não é um curso teórico é um curso prático dá-te as ferramentas práticas que vais usar para gerir a sua equipe mas ao mesmo tempo para gerir qualquer equipe seja equipe tecnológica ou não tecnológica dá-te as ferramentas para você ser capaz de gerir qualquer área e acima de tudo dá-te as ferramentas para você poder porque é assim vou dar um ponto inicial toda a organização está lá para sobreviver então se for uma organização com fins lucrativos está lá para fazer dinheiro então dá-te as ferramentas para você contribuir para fazer dinheiro para perceber como é que ela faz dinheiro perceber como é que tem que fazer para fazer dinheiro então na minha trajetória quando vou crescendo você sente que não eu preciso de alguma coisa não eu preciso de melhorar a minha gestão melhorar perceber isso e o MBA para mim me apareceu como oportunidade de elevar os meus níveis de gestão eu acho que há diferença um gestor que aprende na prática um gestor que aprende na prática tem que se posar ter exposição ao MBA o MBA traz ferramentas novas para você ser capaz de gerir bem a sua equipe e contribuir para o negócio então foi nesse momento que eu achei que não com a minha parte da minha progressão natural tem que fazer o MBA certo certo e depois disso tem as suas certificações devem ter o PMP em que consiste o PMP o PMP é o gold standard de gestão de projetos ok então o PMP dá diferentes ferramentas para você ser capaz de iniciar implementar e fechar um projeto ok e com sucesso é um projeto que vai de encontro com as necessidades do cliente então o PMP é o gold standard então e na área tecnológica nós fazemos muitos projetos em particular na Mozal eu fiz muitos mas muitos projetos uma das coisas que nós tínhamos na Mozal era fazer projetos trocar servidor trocar infraestrutura implementar novas aplicações implementar novas coisas então para você ser efetivo na gestão do projeto não ser aquela coisa de você adivinhar eu preferi buscar tools ferramentas para me permitir ser um bom gestor de projeto alguns projetos agora é a ONU outros agora é o próprio gestor de projeto então para ter as ferramentas adequadas eu achei que era importante fazer não só fiz PMP fiz o Prince2 que é também um framework de gestão de projetos mais usado em países anglófonos e fiz o Scrum Master o Certified Scrum Master Scrum Master também é aquilo aí é focado a gestão de projetos de forma ágil não só o projeto de software mas projetos como um todo há projetos que não são de software que podem ser feitos de forma ágil no caso tive a oportunidade de dar aulas de pós-graduação acho que é EG acho que é seu nome EG de Agile Project Management foi mais no sentido de como eu disse no início upskill na tecnologia tem que ser sempre a formar você tem que olhar para os seus gaps e tentar ver como é que você vai fechar aqueles gaps também olhar para aquilo que é o teu career path qual é o caminho que você quer seguir na tua carreira e com base nisso fazer formações mas eu acho que coisas como Project Management ITIL Project Management inclui também Agile portanto são coisas que todo indivíduo que trabalha no GDA deve fazer são as coisas básicas do dia a dia ok Zifrino caminhamos agora para o final da conversa quais seriam os se fosse para sumarizar os conselhos que daria a um profissional que gostava mesmo de trilhar um caminho e chegar ao nível onde o Zifrino chegou basicamente eu diria sumarizar aquilo que eu disse as três quatro coisas que eu disse que volto a repetir foco no negócio foco no negócio foco no cliente se você quer brilhar quer subir na carreira faça algo com impacto para o cliente faça algo com impacto para o negócio faça algo com impacto para alguma secção da tua organização seja lá recursos humanos operações finanças faça algo que vai ter visibilidade ok outra coisa muito importante formação forme-se sempre formação para alguém que está em tecnologia na verdade pode dizer formação para qualquer pessoa acho que é geral mas tecnologia é mais sonante é mais visível temos que estar sempre a fazer upskilling tanto certificações técnicas como certificações de gestão aconselho as pessoas não só a fazerem coisas técnicas mas também a fazer coisas de gestão coisas de gestão permite olhar abrir o teu cérebro nas duas partes a parte criativa e a parte técnica coisas como gestão de projetos são coisas que eu aconselharia as pessoas a fazerem ITIL e faça sempre certificações não aqueles cursos ITIL Scrum Master são coisas que aconselharia as pessoas a fazerem então outra coisa também como eu disse de novo performance não pode performance tem que ser o que descreve momento de crise triste zagado performance tem que ser o seu nome não pode baixar performance porque um cliente tratou de mal um colega tratou de mal o teu chefe tratou de mal não a tua performance tem que ser high ser all the time todo o tempo a performance tem que estar aqui só não podem ter standards baixos de performance outro ponto talvez como vou repetir muito importante é não ser vítima nós temos que ser responsáveis pelo nosso destino você tem que ser capaz você tem que ser você que escreve a história só diga ah é o meu chefe ah é a minha organização você tem que ter o papel do seu destino se a organização não se encaixa ao seu perfil pode sair não estás preso está aqui o raro saiu saia ou adapte-se então reclamar não é opção nós somos técnicos somos engenheiros engenheiros resolvem problemas então seriam essas quatro coisas que eu vou deixar aqui em jeito de espera enjoy é uma jornada a vida é enjoy a cada instante cada momento se você está já fazendo algo que não gosta já é melhor mudar fazer outra coisa que goste se não é para virar frustração então enjoy aquilo que faz eu gosto muito daquilo que eu faço gosto de trabalhar com tecnologia gosto de trabalhar com pessoas gosto de trabalhar com processos gosto de interagir com o negócio então é algo que eu enjoy então se não fosse algo que eu enjoy provavelmente não ia conseguir quando há um incho à noite não ia conseguir dar suporte acho que esta me incomoda mas é algo que eu gosto então sorry tem uma questão que eu até acabei me esquecendo aqui passando despercebido dentre vários projetos quais foram os que foram mais marcantes durante a sua carreira é pergunta muito difícil de responder difícil né não aqueles que que tu te lembras como os quais tu sentes orgulho hoje de ter participado e foram cada organização em que eu estive fiz talvez um ou dois projetos impactantes na Mozal fizemos grandes projetos de infraestrutura brincamos muito em implementar novas tecnologias questões de data digital twin fizemos grandes projetos no Apsa fizemos grandes projetos alguns projetos até eu deixei desde essa história desse projeto de transformar equipos de dados projetos que tem a ver com estabilização do core banking então são vários projetos que para mim torna-se difícil eu costumo dizer que tenho uma memória curta curta em que sentido eu faço um projeto aprendo o que tenho que aprender depois me esqueço and I move on não me agaro muito ao passado porque você só é espetacular poder o que você fez ontem se você hoje não performar não tiver uma boa performance hoje não serve para nada exatamente então eu não gosto muito de agarar ao passado ao que já aconteceu porque se eu não tiver uma performance hoje o que aconteceu no passado não vai servir de nada não tem como não tem como está certo e para onde o Zoverino vai quais são as perspectivas futuras olha eu agora estou a pensar a curto prazo tenho esse novo desafio abraçar o desafio tentar contribuir o máximo possível para a minha equipa para a organização esse é é um desafio a curto prazo a longo a longo e médio prazo eu acho que nessa altura do campeonato ainda é meio meio prematuro prematuro eu acho que tenho muita coisa nesse momento para me focar então como digo geralmente dois, três anos eu espero o fundo pergunto o que eu tenho que fazer a seguir e se for a ver essa é uma característica assim um pouco comum nas pessoas que atingiram esses patamares de cargos na tecnologia eu estive com o Arthur Tembe ele também falou disso ele disse que depois de algum tempo ele também pergunta-se o que é que está a fazer e sendo uma necessidade natural de desenvolvimento então se calhar devemos focar nisso nós júniores e como digo crescimento não é certo numa organização crescimento é abraçar novos desafios crescimento é sei lá sair talvez de tecnologia para amar a de negócio crescimento é fazer uma formação nova crescimento tem várias formas não estou aqui a dizer às pessoas saiam não crescimento é conheço pessoas que estão a fazer carreira na mesma organização estão felizes estão a criar impactos você já vê cada ano estão a mudar de rol então importante é crescer está certo está certo Zufrino thank you pela oportunidade que o Zufrino nos deu epá nós temos certeza que vamos pegar essas lições aqui vamos levar conosco eu acredito que o Conversa de Haiti vai ser até um podcast que vai ser transformador porque vai dar se calhar uma forma de pensar diferente a todos os profissionais e no futuro próximo se calhar temos várias pessoas a fazer isso e nós se calhar vamos impactar na transformação então Zufrino foi um prazer thank you o prazer foi tudo meu obrigado pelo convite yeah thank you vou pedir para quem gostou desse vídeo colocar um like seguir a nossa página no 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 seguir como é que é como é que é se inscrever no nosso canal seguir as nossas páginas nas redes sociais linkedin e instagram e se tem algum comentário alguma coisa que ficou dessa conversa que gostava de ser esclarecido pode comentar no vídeo abaixo que nós vamos chamar vamos pedir aqui ao Zufrino para ele sei lá pelo menos responder ou nós vamos perguntar a ele e depois respondermos ali no no comentário do nosso vídeo então até a próxima o o Obrigado.